A prioridade para profissionais da saúde e idosos existe porque ainda não há vacina para todo mundo. Enquanto isso, aumenta a pressão para que outros grupos sejam considerados prioritários. Querem ir para o início da fila os bancários, coveiros e até funcionários de supermercados. Um fiscal atuante no combate à transmissão do coronavírus. Esse é o trabalho do Daniel, inspecionar e higienizar todos os carrinhos que entram no supermercado. Eu geralmente uso luva para proteção e o avental para não cair nenhum tipo de risco em mim. Máscara, né? É. Mesmo assim dá um pouco de medo? Dá. Todo dia, na verdade. Um trabalho que ele acredita ser indispensável, principalmente depois de perder o avô para a Covid. Ele entrou bem e um dia, depois de quatro dias, ele já estava morto. A rede de supermercados onde Daniel trabalha tem mil funcionários e toma todas as precauções. Mas a movimentação de pessoas e produtos é muito grande e os funcionários não veem a hora de se vacinar. Você está diretamente em contato com o público. Não só com o público, além de mercadoria e objetos que você está manuseando no dia a dia, né? Vamos supor que todas essas prateleiras representem a população de um país como o Brasil. E que os produtos sejam grupos que solicitam a prioridade da vacinação. Para uma imunização eficiente, seria necessário vacinar pelo menos 70% da população do país. Mas para isso, não tem vacina. Então, o jeito é eleger prioridades por critérios internacionais. Risco de mortalidade e também manutenção de serviços essenciais. Até lá, todo o resto vai ter que esperar na fila e apostar na proteção como principal meio de prevenção. A gente deixa aqui o álcool em gel, né? Para os clientes e para a gente passar na mão e o álcool em líquido para estar sempre higienizando. A cada cliente que passa, a gente limpa o caixa. O grupo prioritário, formado por pessoal da saúde e idosos e que concentra o maior número de mortes, serve diretrizes do Programa Nacional de Imunização e da Organização Mundial de Saúde. Eu sei que a polícia precisa, eu sei que o bombeiro precisa, eu sei que várias pessoas precisam, mas são jovens e que a mortalidade nesse grupo não é tão alta. Então, eu preciso primeiro priorizar aqueles que têm maior risco de morrer nesse momento. Outras categorias também entram com pedidos de inclusão nas prioridades, como os trabalhadores do setor funerário. São motoristas, coveiros, atendentes e auxiliares da linha de frente. O setor envolve 40 mil pessoas no país. São pessoas que transitam dentro dos hospitais e que têm muito contato com as famílias de um paciente que faleceu por Covid, ou seja, famílias que estavam em contato com o vírus. Em 30 cidades como Manaus, onde o colapso reapareceu, a autorização já foi concedida. Todos querem evitar que a doença produza novas cenas dramáticas, que chamaram a atenção do mundo. Obrigado.